Que a saudade do meu coração Que a saudade do meu coração A saudade do meu coração Que 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 a saudade do meu coração A vida amor com você, chegam. Toda a vida, e todo o amor, Cristo e a vida, e o amor, E toda a vida, e todo o amor, E todo o amor com você, chegam. Amém. 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 Amém.